É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só Toma duas, três safadas pra nós catucar sem dó E fode trepa pulando, picava novinha safadinha que hoje tu não tá só É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só Vamos imitar esse bateio, troca de vassica, troca de louca Vem, 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 vem Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Só pra dar a perereca Só pra dar a perereca Só pra dar a perereca Que pós-criada, pavela Tem pôs cria da Pamela, tem pôs cria da Pamela Begrada, a perereca Só pelo, pelo boquete sei que essa é a Fernanda Ela chupi não arranha, chupi chupi não arranha Chupi não arranha, acabou que ela tem as manhas ela chupinam arranha één. Chupinão arranha Cabo que ela tem manha Chupinão arranha Cabo que ela tem as manha Cabo que ela tem as manha Chupinão arranha Beba o que puta burra, roda xerega por rosto Beba o que é a minha espanha, jupi, jupi não arranha Beba o que puta burra, roda xerega por rosto Beba o que puta burra, roda xerega por rosto Beba duas três safadas pra elas, cada um cacete dó Eu vou de treba um pula, picava na bela Valdinha que hoje tu não tá só Beba o que puta burra, roda xerega por rosto Beba o que puta burra, roda xerega por rosto O que puta burra, roda xerega por rosto